Como faço para deixar de amar quem não me ama? Vira a página. Para de pensar. Os seus pensamentos alimentam os seus sentimentos. Então, se você ficar alimentando os seus pensamentos naquela pessoa, seus sentimentos vão se manter vivos. Seja relacionamento, desculpa, seja sentimento positivo ou negativo. Vamos supor que a Gabi aprontou comigo, a minha amiga Gabi aprontou comigo, e eu, vai que a Gabi apronta aquilo comigo, eu vou manter os sentimentos negativos. De raiva, de mágoa. Agora, se eu terminei com o Wilson, o Wilson me fez sofrer, terminei com o Wilson, e eu fico, ai, porque o Wilson era tão maravilhoso, porque o Wilson, sabe, me completava, ele era tão gato, tão gostoso. Nossa, o Wilson beijava tão bem. Ai, porque essa música, eu não sei... Ai, você vai sofrer, né? Então, é simples. Como é que você deixa de amar alguém, ou até mesmo de deixar de sentir mágoa por alguém, é você parar de alimentar os seus pensamentos. Mas não tem como os pensamentos invadem a minha mente. Não, o amor, os pensamentos não invadem a sua mente, não. Os pensamentos são controlados, eles estão localizados numa área do seu cérebro que você tem controle. A hora que ele vier, você muda o foco. Simples assim. Agora me fala, falar sobre esse tipo de conteúdo, de pensamento, você quer que eu fale mais sobre isso, de como lidar com toda essa questão, deixa aí a hashtag pensamento. Tchau, tchau. E aí E aí E ep E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri